Ao voltar com grande glória, Jesus Cristo o Redentor Levará as suas joias para o reino de esplendor Somos joias preciosas da coroa do Senhor Somos belas, luz formosa, somos joias de valor Destas joias preciosas, Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes, Ele as conservará Somos joias preciosas da coroa do Senhor Somos belas, luz formosa, somos joias de valor Revestidos de pureza, caminhando em amor Aguardemos bem atentos o retorno do Senhor Somos joias preciosas da coroa do Senhor Somos belas, luz formosa, somos joias de valor Mais uma Ao voltar com grande glória, Jesus Cristo o Redentor Amém